Pessoal, você está buscando um lote para construção em um condomínio de alto padrão? Nós temos uma opção aqui em condomínio em Sorocaba, nós estamos aqui no Alphaville, esplanada. Então, um dos condomínios de referências com certeza aí. Eu tenho um lote para você de esquina, muito bacana, com 533 metros quadrados. Lindo, lindo lote, muito bem localizado em um condomínio. Se você está buscando uma opção dessa para você, entra em contato comigo e eu vou te ajudar. Tá bom? Tem um terreno maravilhoso aqui para você de esquina. Ó, esse terreno está disponível aqui comigo, com o Edu Ferreira. Entre em contato e corre, corre! Tchau! 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 Tchau!